Salve salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal galera E hoje jogaremos com a função de tripulante chamada guarda-ventilações Como que funciona? Bom, eu seria um tripulante que pode bloquear os dutos, só que quando eu bloqueio os dutos Apenas os tripulantes poderão usar os dutos Ou seja, nem os impostores e nem os neutros poderão usar o duto Trabalhador não pode usar, palhaço não pode usar, impostor não pode usar, qualquer... não Nenhuma função que não seja tripulante não poderá usar o duto É isso, chamei o pessoal do meu Discord pra jogar nesse vídeo Então se você quiser participar do Discord, o link tá aí na descrição Então participa aí do Discord pra você participar das salas A meta de hoje, galera, a meta de hoje vai ser uns 8 likes de meta Então, mano, deixa muito like aí pra dar aquele apoio, aquela força enorme Tô rumo a 40 mil inscritos até o final desse mês de setembro que tá quase acabando Então, cara, se inscreve aí, vai ajudar bastante, beleza? Então é isso, sem mais delongas Simbora pras partidas Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rei dos Coins Que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas Como Netflix, Discord, Spotify, etc Então, cara, não perde tempo Você tá procurando um gift cards? A Rei dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço sem problema algum Acessa lá E é isso, simbora pro vídeo E simbora, galera Começando aqui a primeira partida E seremos o guarda-ventilações, galera Vamos nessa Olha lá, espera que não caia, não cai, não cai, boa Não caiu, galera, simbora E como que funciona o guarda-ventilações? Bom, eu expliquei Eu posso bloquear as ventilações Pra nenhum impostor ou neutro usar Só os tripulantes que podem usar Aparentemente Então já vou lá Não, já vou na elétrica já Mas a primeira... Bom, a primeira coisa é elétrica Calma aí Nossa, calma aí Tem que esperar o cooldown Pronto Bloqueei, galera Aparentemente eu bloqueei Deixa eu ver Esse duto está bloqueado agora Ótimo, bloqueei Cara, espero não morrer na elétrica, gente Tô fazendo as tasks Alguém usou duto Quem usou duto? Cês viram, galera? Ah, mano Que que foi isso, galera? Não Cara, se for impostor que usou duto Eu vou ficar chateado Não é possível Que a função bugou Gente Quem... Ó Quem usou duto na elétrica? Trabalhador de novo, gente Como assim? Ah, acho que ele foi trabalhador de novo Não sei Não sei Gente, bota self Não, não foi self Não foi self Não foi self, eu acho Tava no cartão Viu do taberno Cara Mano Gente Eu tô bugado Quem usou o duto na elétrica? Quero muito saber Ninguém vai usar, né? Não sei Ah, mano Que ódio, cara Vou skip, galera Mano Algum tripulante usou duto Ou a função bugou E algum impostor usou E matou na minha frente Porque não é possível Acho que não Eu acho que o impostor não mataria Assim, na elétrica Não ia me ver ali no canto E ia dutar na cara, não Acho que não Bom Fomos skip, né, pessoal? Fomos skip Simbora Tá Qual duto eu vou bloquear agora? Não vou nem fazer a luz Eu vou bloquear os dutos Vou bloquear o da DM agora, né? Oxe Tem outro fio? Tem outro fio Beleza Fiz aqui Ó, ó o outro duto aqui, galera Bloqueei Pronto Tá, aparentemente o capitão usa duto Capitão Capitão Vem usar duto aqui, capitão Vem, capitão Usa o duto aí Sabe me ver? Vamos ver se você consegue usar duto, capitão Ó Ó Cara, qualquer coisa Eu vou falar pro capitão usar o duto na DM, cara Porque senão Ó, vai me matar, cara Não é possível Beleza Não matou Um Anastasia morreu E o piroló reportou Que caramba, mano Três fios Aham, sei Aham, sei Capitão Quero que você faça uma coisa pra mim Eu quero que você use o duto da DM Ok? Na minha frente Prometo que não é nada demais Só pra mim ver se você usa duto Volta, capitão Não vota Vai, skip Porque palhaço pode usar duto também Capitão Lembre-se Use o duto Se não usar Sus Furreje porque não sei também Mano Olha esse pessoal que eu chamo pra jogar Esse é o pessoal que eu mais detesto Tá, fomos skip Nada demais rolou, né O pessoal tentou acusar o capitão Mas do nada mesmo Porque ele tava na DM Rolou nada Ai, é esse pessoal Beleza Vamos lá pra DM, galera Vai, capitão Usa o duto Vai, usa o duto aí Ah, ele é tripulante Então ele consegue usar duto Tá bom Ai, mano Capitão inocente Eu espero Porque senão a função buga E eu, né Tá, bloqueei aqui Agora o da Mad Bay E é isso Vamos nessa, galera Mano, meu negócio aumentou pra 2 4? Como assim? Como assim? Não entendi Será que eu não bloqueei esse tempo todo? Qual vê? Esse duto está bloqueado agora Ué Será que eu não tinha usado por isso? Ah, galera Eu acho que é porque eu não fiz tarefa Minha habilidade sobe a cada tarefa que eu faço Ah Tá, deixa eu usar de novo aqui Nossa Nossa, agora deu ruim Agora deu ruim O capitão era inocente mesmo Cara, eu ainda não entendi minha função direito, galera Mas Reator Ah, então Gente Vota no Pantum aí Que veio Que veio do É, como é que fala? Que veio do motor superior Pode votar Não sei se foi o Pantum ou se foi o Pirolol que veio do motor superior Já que o corpo foi no reator Bro, de novo O que? Pode votar no Pantum, gente A gente precisa arriscar Deixa eu falar Eu deixo, vai Eu deixo Fala Votei Vou deixar falar nada E aí? Meu Deus do céu Perdemos, cara Os três impostores votaram o skip Aí eu jogo com quem? Com os tripulantes burros Com os trabalhadores burros Ai, mano Já era Perdemos Eu não vou nem Ficar surpreso, né, mano Porque é muita burrice Ah lá Nem sei porque tem um me seguindo aqui já Deu ruim Deu muito ruim, galera Calma aí Beleza Bloqueei o duto ali Cara, deu um olé ali, mano Dane-se Cara, vou apertar o botão Beleza Gente Vamos expulsar Pelo amor de Deus Bota no Pantum A gente precisa tirar Três impostores É, nem tanto, né Mas precisamos tirar Ah, não Precisamos tirar sim, ó Duas mortes acabavam, mano Double kill Que slip o quê, cara? Eu acusei Pantum primeiro Pode ser palhaço, mané Meu Deus do céu Ah, mas o Pantum também pode ser palhaço Dane-se Quanto a do Pantum vem no motor Manal Última reunião Eu tava na Mad Bay E vi ele vindo de lá Por alguma razão Meu voto não tá contando Aí, aí Eu sou trabalhador, rapaz Tem metamor foi de nada Tem não Mano, eu configurei a sala Tem metamor Diz isso, gente Uns acreditam que o outro é impostor Cara, eu não vou nem jogar mais, gente Double kill acabou aqui já Olha lá Olha o cara em seguida aí, ó Vou fugir dele Você não vai conseguir me matar, amigo Não vai Só se você for conjurador Vai, vem atrás de mim Vem, duvido Duvido Olha lá Usando duto Não dá Não dá pra usar duto, né Olha lá Olha lá Ah, mano Olha esse cara, velho Perdi, galera Ó, meu Qual é o duto que eu uso agora? Calma aí Beleza Vou apertar R aqui Pra ver se eu consigo reportar o corpo É, morri Mano, morri Morri Olha lá Fechou o depósito Aí, ó Olha eu morrendo, galera Olha eu morrendo Olha eu morrendo Mano, esse pantão tá comendo poeira, cara Impressionante O cara não consegue matar eu Bota pantão Bota pantão Bota pantão, cara Rola morte Eu fiquei com rage Tem três impostores, maluco Qual é o seu problema? Na verdade, três Ah, não Três impostores não Dois impostores, eu acho, né Não Não sei Dois impostores Bota pantão Dois impostores Dois impostores Mano, olha esses caras, mano O rage pro LOL não dá pra copiar Então, mano Gente, pantão Por favor Bota no pantão Eu tô implorando Cara, é a des... Ai, mano GG Mano, se não for ficar chateado Porque eu tô toda hora acusando esse cara, mano Era o que? Esfreitador, cara Eu falei, gente Que caramba, mano Por que que nunca não acredita em mim? Bom, galera Aparentemente o guarda-ventilação está funcionando Porque senão ele usaria o duto pra correr atrás de mim Eu acho, né Não usou porque não quis Eu vou acusar o pirolol agora Porque, né Tá Ah, não Não aperta o botão, né Caraca Tudo isso pra acusar o justo no cara, mano Não é possível Apertaram Beleza Bom E aí Botamos no pirolol, né Bota slip Não, não Mano A gente deve ser neutro Não sou Os somitais não revelaram A... Não, quem que foi? Ah, tá Não revelaram nada Tá de boa Vota Ah, mano Vou botar no slip, galera Vou ter slip, então Vou ter slip, então O cara tá implorando, cara E aí Será que era? É o neutro, meu Deus Que neutro, cara Cala sua boca O cara implorando pra tirar o guarda de segurança Mas não vai tomar banho, galera Não Eu só jogo com os rams Ai, cara Meu Deus Aperta em um botão de novo O trabalhador vai ganhar Não tem como eu apertar botão Cara É o pirolol, mano Muito óbvio que é o pirolol, cara Já que o copiador não conseguiu copiar o pirolol Ah, tá Obrigado, pirolol Obrigado, pirolol Obrigado, pirolol Sabemos que é você Bom Só votar pirolol, né DX Na moral, DX Eu não sou neutro, DX Tem você de neutro, impostor O neutro é você, cara Que aparece ali Eu fui skip Foi nada, cara Qual que é o seu problema? É o pirolol, mano Perdemos O trabalhador não conta Conta sim Nessa versão do torre conta, mano Que cara inútil Perdemos, galera Me mata, pirolol Você ganhou isso aqui, cara Não acredito que é tanta burrice Mano, ele foi embora? Beleza, então Não entendi Eu não entendi Mais uma, galera Mais uma E se embora, galera Segunda parte daqui Coloquei um limite de 10 pessoas E dois impostores Vamos ser de novo O guarda-ventilações Vamos nessa Aparentemente Vou tentar fazer uma tarefa aqui Bem rápida Só pra, né Só pra Bloquear O duto da elétrica Rapidão mesmo Ó, tem dois cartões Nossa Eu viajei, viu Tá, Night's Eve Tá na elétrica Não, não foi pra elétrica Beleza Deixa eu usar aqui, ó Beleza Bloqueei, galera Eu espero, né Eu espero que eu tenha bloqueado Ó, puxou o duto daqui É, Night's Eve Tô sus, hein Oxi Vai entender Que susto, Pantam Deixa eu trancar aqui Tranquei, beleza Esse duto tá bloqueado agora Ótimo Vamos fazer as tarefas, né, galera Não sei se minha função tá funcionando Espero que esteja Ó, o rosa passou Beleza Fiz aqui Fizeram a luz? Fizeram O cara dentro do pet de cookie Tapete tá aqui E agora tá safe, galera Dois impostores Beleza Beleza Deixa eu Deixa eu trancar esse duto Só pra ver o rosa aí Rosa parou de dutar, galera Calma aí Ou será que ele deve ser palhaço? Ai, mano Ele deve ser palhaço Não sei Ai, mano Não sei se ele é palhaço, cara Nossa, mano Gente, só inocência Só tripulantes podem usar o duto Quando eu bloquear Agora Neutros e impostores não podem Mas e se o rosa for palhaço, galera? Não sei Eu vou arriscar Eu vou arriscar, viu, gente? É o rosa Achei com rede e rack Gente É o rosa Só falo isso Rack YouTube É impostor Gente Se for palhaço Me desculpem Mas eu quero Eu quero votar no rosa Eu o quê? Você mesmo Sem argumentos, Reginaldo É porque eu não quero revelar a minha função, né, amigo? Não quero revelar Então é isso Trabalhador promobário Encare esse desafio Aham Vai acabar rapidinho, cara Esse cara é palhaço, certeza Vou fazer nas longas primeiro Boto fé, boto fé Voltamos, galera Será que era palhaço? Ai, mano, olha lá, velho Olha lá Olha lá Eu não acredito, cara Era muito óbvio Só que eu achei que, tipo, sei lá Eu achei que tinha impostor Sacaneando a gente Entrando no do outro Só pra pessoa Eu achei que era Como é que fala? Eu achei que era Ai, mano Eu achei que era impostor Se vinha de palhaço, gente Isso que eu achei Psicologia reversa Isso que eu achei Mas eu errei Ai, cara Até o oportunista ganhou junto Enfim, galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você não gostou Deixa seu like E é isso Se inscreve para mais vídeos Eu espero você na próxima Muito obrigado Um abraço do Rede E falou Tchau 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 I know I'm falling apart, my darling, I'll be waiting for you, keep me close to you, this can't be all over soon.